Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal e vamos a mais um vídeo dessa semana. Bom, hoje nós vamos falar sobre a raiz do conflito. Você sabia que todo conflito tem uma raiz? Pois bem, e é a mesma raiz. Nós vamos falar sobre a raiz que está por trás de qualquer tipo de conflito. Pensa em alguém que você não gosta muito e que você sempre que vai conversar com essa pessoa sai algum tipo de faísca. Ou em alguém que você já viveu, em algum momento da sua vida, que você viveu um conflito com essa pessoa. É importante você ter em mente isso, porque vai te ajudar a entender qual é a raiz que está por trás de qualquer conflito. Aí você pode olhar na tua própria história e verificar se isso, de fato, bate ou não também aí na tua vida. Tá bom? Então assim, uma coisa comum, todas as vezes que duas pessoas estão em conflito, é que se você conversar com uma, essa pessoa vai falar assim, a outra pessoa não enxerga, a outra pessoa não vê, a outra pessoa não me compreende, a outra pessoa não percebe o que é certo, o que precisa ser feito. Você conversa com a outra, a outra acha a mesma coisa. Você já percebeu que toda vez que você também tem um conflito com alguém, é o outro que está errado? É a outra pessoa que precisa mudar? É a outra pessoa que precisa melhorar? Essa é a raiz do conflito. A raiz do conflito é achar que nós estamos certos e a outra pessoa está errada. O grande lance é a gente se questionar, mas será que realmente eu estou correto? Será que realmente eu estou vendo por todos os anos? Será que realmente eu estou considerando a necessidade da outra pessoa? Será que realmente eu estou olhando a situação da forma mais sistêmica possível? Ou seja, no momento que eu me questiono, no momento que eu coloco em xeque a minha certeza, eu me abro. E aí eu vou querer entender a perspectiva do outro. Eu vou falar, tá, mas me conta como é que você vê, mas me conta o que você precisa, qual é a sua necessidade. Então, na hora que eu incluo o outro, as necessidades do outro, as percepções e informações do outro, acabou o conflito, porque a partir daí eu estou começando a construir um diálogo. O conflito só existe com duas pessoas que querem estar certas. Então, veja bem, compartilhar informações é completamente diferente de compartilhar certezas. Pessoas que gostam de compartilhar suas certezas, mas vou dizer como é que eu acho que as coisas devem ser. Na hora que eu digo, vou dizer como é que eu acho que as coisas devem ser, estou compartilhando certezas. E ao compartilhar certezas, o que eu estou fazendo? Estou criando conflito. Porque eu já estou fechado. Quem compartilha certezas está sempre fechada para o novo. Agora, quando eu digo assim, eu vou compartilhar algumas informações, são as informações que eu tenho, são as informações que me vieram à mente. Eu não sei se isso está correto, eu não sei se, de fato, isso tem algum valor ainda, mas eu gostaria de compartilhar aqui algumas informações. Ou seja, são só informações. Eu estou aberto a ouvir outras informações, conectar outras informações com essas que eu tenho e juntos construir uma informação ainda de melhor qualidade do que a que eu tenho. Acabou o conflito. Porque o conflito, necessariamente, é uma disputa de força. O conflito é uma disputa de poder. O conflito só acontece porque alguém acha que está certo. Pessoas que possuem muitas certezas tendem, a partir dessa certeza, se posicionar de uma forma muito direta. Ou seja, não tem abertura. E por isso, constroem mais chances de conflitarem com outras pessoas. Pessoas que simplesmente compartilham informações podem criar uma condição para que os outros participem. E nesse momento, na hora que eu coloco uma informação e solicito informação, estamos colaborando, estamos compartilhando, estamos co-construindo. E nesse momento, não há conflito. Então, a raiz do conflito é a certeza. Por outro lado, a raiz do consenso é o compartilhamento de informações. Te espero aqui, quarta-feira que vem, com uma nova reflexão, um novo vídeo. E lembre-se, se você gostou do conteúdo, curte, porque os robôs entendem o seguinte, quanto mais curtida, mais precisamos compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. É assim que eles pensam. Então, você nos ajuda a chegar a mais pessoas quando você curte. Mas se você conhece alguém especificamente que seja precisando dar mensagem, compartilha diretamente com essa pessoa, porque o compartilhamento também faz os robôs das redes sociais entenderem que o conteúdo é relevante. E assim nós vamos chegando a mais pessoas e essa é realmente a nossa intenção. Por meio desses conceitos e reflexões, construímos juntos um mundo melhor para todos nós. Espero aqui, quarta-feira que vem, e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.